Olá Brasil, tudo bem? Sou Alexi, sou francês. Hoje vou ser seu profissão de francês. Hoje vou tentar ensinar pra vocês umas coisas pra entender melhor como os franceses falam francês. Bom, se você não entende nada de francês ou não estuda francês, você pode assistir esse vídeo também. Vamos lá! Primeira coisa, vou ensinar pra vocês como pronunciar o som U em francês. Tem uma técnica. Primeira coisa, você vai fazer o som I. Então a técnica é de fazer um cu de galinha com a boca. Ou um biquinho. Aí agora você pegou, pegou o U. Isso é o U. Não é o U, é o U. Entre o I e o U. Isso, isso. Tô vendo você treinando na frente do seu computador. É isso. Uhul! Bom, agora eu queria falar sobre o Ulala. Sabe o clichê do Ulala? Falamos, não falamos. Sim, falamos. Mas na verdade, não é muito bem o Ulala. Não. Mas um O. Mas um Ulala. 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 Ul. Um U. Ulala. Então, Ulala. Não. Ulala. Yeah. Ulala. Yeah. Bom, também eu percebi, não sei se vocês perceberam, mas na língua portuguesa você fala Ulala também. Fala sim. Fala. Eu percebi. Fala. Um exemplo. Não, mas sim, claro. Eu conheço. Conheço essa empresa. Eu já dei a Ulala. A Ulala. Então, o que Ulala quer dizer? Ulala a gente usa tipo como nossa em português. Nossa. Nossa. Se você me matar. Ulala. E mais lá vem depois de O. Ulala. Ulala. Mais grave fica. Ulala. 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 Então esse Ulala, ele quer dizer, nossa. Ele quer dizer também, ah, não acredito. Puta que frio. Quer dizer tudo isso. Também o francês quando ele tá muito surpreso que ele não acredita uma coisa, uau. Mas ele não acredita que ele não acredita uma coisa, uau. Ele faz isso. Ulala. Um exemplo. Ulala. 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 Também na França, quando a gente não sabe a resposta, no lugar de falar não sei, a gente faz isso. Isso mesmo, a gente faz um pedo com a boca. Pra dizer não sei. Diz-me, Leti, qual é a cor do chevalho branco de Henri IV? Pois é, essa piada que vocês fazem aqui falando de qualquer cor do cavalo branco de Napoleão, a gente tem a mesma na França, só que é do Henri IV no lugar de Napoleão. Henri IV era um rei francês que andava de cavalo branco. Enfim, tudo bem. Bref, bref, bref. Suiva. Na França, pra falar que você gosta de uma coisa, no lugar de falar que é bom, é legal, a gente fala pas mal, que quer dizer nada mal, nada ruim, não é mal. A gente usa o negativo pra falar que é legal. Pas mal. Aí se a gente não gosta muito de uma coisa, a gente vai falar bof. E em francês, pra falar que você curte muito, a gente usa as palavras super, cool, chouette, genial. Uhu! C'est chouette! C'est cool! C'est genial! C'est super! C'est chouette! Ah, ué, c'est chouette! Hum, gostou da aula? Então curte, deixe um comentário e a gente se vê na próxima aula, então. Tchau Brasil! Na aula de hoje, eu vou falar sobre os palavrões mais usados pelos franceses, que são con, putain e merda!